Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Dias da Bricolares. O meu nome é Sara Coelho, estou aqui para vos acompanhar nesta hora. Este evento relacional, este ano, é meramente digital, devido ao que atravessamos neste momento. Então podem-nos sempre assistir em direto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Este evento relacional começou ontem e vai até este domingo. Se não tiveram tempo de ver, não se preocupem, podem sempre ver e rever, desculpem, no nosso site, leroamerlan.pt. Temos uma agenda repleta de muitas atividades que espero que vão ao vosso encontro, que se inspirem para a vossa casa, através dos nossos workshops, brico-aulas, momentos eu faço, demonstrações de produtos, o Repair Café, que já vamos falar mais um bocadinho. Temos também momentos de inspiração criados pelas nossas queridas Ana Moraes do Cazulo, pela Catarina Brás do Design por Acaso, pela Joana Laranjeiro do Oda Joana e pela Joana Bianchi. Hoje vamos aprender a reparar a ferramenta elétrica com o Repair Café. O Repair Café, que é um novo conceito aqui na Le Roamerlan, que vai de encontro à economia circular, em que a palavra de ordem é então a reparação. Comigo tenho três jovens muito prendados. Temos o Adrian, o Gustavo e o Rafael, que fazem parte do Repair Café de Lisboa. Muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Rafael, passo-te agora a palavra para nos explicares e também explicares lá para casa o que é o Repair Café. Olá, bom dia. O Repair Café apareceu em Portugal há quatro anos, basicamente, e o nosso lema, como a Sara disse, é a reparação. Nós nascemos numa parceria com a economia circular de Portugal, com a economia circular de Portugal, que é, no fundo, o chapéu que nos abriga. Nós começámos no Fábio Lá de Lisboa, num espaço ligado à Câmara de Lisboa, e a ideia é, como a Sara acabou de dizer, repararmos, contribuirmos para a economia circular através de não fazermos desperdício. Ou seja, os objetos que estão avariados, de alguma maneira, nós vamos tentar reparar. E como é que vamos reparar? Vamos reparar com a ajuda de voluntários. Portanto, os voluntários que aderem ao Repair Café têm alguma experiência na reparação de determinados objetos. Hoje vamos estar aqui com a parte elétrica, com o Adrian e o Gustavo. Um vai fazer o papel do reparador, o outro vai fazer o papel da pessoa que traz o objeto, embora ambos saibam reparar, mas vai ser esse o papel, para vocês perceberem um bocadinho como é que é na realidade. E vai haver uma conversa entre eles. E dessa conversa vai-se perceber qual é que será o problema provável do objeto. Isto é sempre assim no Repair Café. O reparador vai ouvir quem traz o objeto, ferramenta elétrica, pode ser outra coisa, porque nós reparamos mais tipos de objetos, mas no final tem que haver esta interação entre os dois. Nós não somos uma loja de reparação, nem queremos pretender ser tal. Nós queremos que as pessoas percebam que em vez de deitarem fora, muitos objetos podem ser reparados. E muitas vezes são coisas fáceis. E vamos então hoje tentar perceber como é que isso pode ser feito. Rafael, desculpa antes de começar. E se não houver reparação? E se não houver reparação, pronto. Às vezes não há reparação. Ou nunca acontece. Mas às vezes a reparação é tão complicada, que das duas uma, ou somos mesmo... Vamos querer fazer aquilo. E muitas vezes faltam peças, vamos ter que encomendar peças, vamos ter que remendar peças às vezes mesmo, aproveitar peças de outros objetos que ficaram, de outros repéritos de café. Isso muitas vezes fazemos, mas às vezes as ferramentas não têm reparação e, eventualmente, nós nunca sabemos o que é que vamos reparar. Nós vamos reparar hoje esta lixadora circular, mas nós não temos a certeza que vamos conseguir. Acho que vamos conseguir, espero eu. Mas, por acaso, não conseguimos, ou se conseguimos fazer, nós poderemos ver outros objetos e vamos ver como é que vamos conseguir. Ou seja, os objetos que não reparamos, ou que não temos capacidade, aconselhamos sempre a irem a profissionais. Ainda há casas que fazem reparação, portanto, nós queremos fomentar a reparação e não jogar fora. Ou seja, lá em casa vão aprender, claro que se for muito perigoso, aqui o Sr. Rafael, desculpa, o Rafael vai nos dizer o que é que é mais perigoso, o que é que não convém ser feito em casa, claro, há sempre cuidados a ter, para sermos nós próprios a conseguir reparar, correto? Exato. Hoje vamos tentar fazer algo que possa ser totalmente reparado em casa. Boa. Estão à vontade. Então vamos. Ok, vamos a isso. Não chegou essa lixadora e ela está com um barulho um bocado estranho. Exatamente. Vamos ver. A primeira coisa que a gente faz é ligar ela. Exatamente. Ou seja, ela liga um bocado e depois para. Ok. Adrian, imagina o que é que seja aqui. É assim, o meu palpite é que como ela funciona. A parte elétrica está boa, portanto, não temos uma interrupção no circuito elétrico, ela funciona, em princípio, nós pensamos que o motor, em princípio, estará bom, as escovas do motor, toda a parte elétrica. No entanto, ela apresenta, é muita sujidade. Isto é uma ferramenta que já foi usada para lixar muito, muito peladuras, esse carcomado, já teve muito uso, nota-se pela sujidade. E o meu palpite é que seja apenas sujidade dentro do mecanismo. Talvez nos rolamentos do motor, talvez, ainda não percebemos qual é o mecanismo que existe cá dentro. Portanto, eu sugiro que o primeiro passo será desmontar a máquina e proceder, talvez, uma primeira limpeza, pelo menos, para conseguirmos ver os componentes lá dentro. Ok. Vamos ver. a primeira fase, então, abrir, correto? Exatamente. As precauções a ter. Mas antes disso, uma coisa muito importante, é, neste momento, está ligada à corrente. Ah, eu já liguei. Tira, tira, tira mesmo. corretto. Exatamente. Quer abrir uma obra? O Gustavo pode fazer parte? É, tentar pegar os parafusos. Proteção, equipamentos de proteção. Isso é. Eu aqui não estou a usar, por causa das liseiras, não estou a usar, mas, geralmente, na separação, nós usamos óculos mesmo. Muito importante. Equipamentos de proteção pessoal. Sempre. identificar sempre quais são os parafusos, Gustavo. Se calhar mostrar, primeiro identificarmos que os parafusos são e dizer, são Philips, são, quais é que são? Sim. A princípio, esses mais próximos aqui são Philips. consegue-se virar para a câmera? Desculpa. É que quase não vai dar para ver mesmo. Elas estão bem, bem, bem lá para dentro. Mas depois mostra-as a chave. a chave Philips, geralmente, essa aqui é uma chave, ou essa aqui, talvez, essa é muito grossa. 52. É. Acho que é capaz dessa aqui dar. Essa é capaz de dar. Vamos lá. Se não der, experimentamos outro. Exato. Vamos lá. Geralmente, aliás, isto é importante nos pipés de café, nós queremos que os utentes não fiquem só a ver alguém a reparar de forma gratuita. A gente quer que eles participem, portanto, é muito importante eles fazerem, por exemplo, o que eu estou a fazer neste momento, que é segurar a ferramenta, ajudar a abrir a ferramenta, enquanto o outro, a outra pessoa, faz o diagnóstico, e é muito importante também a transferência de conhecimentos, portanto, eu venho como um utilizador que quer aprender, eu não quero apenas um serviço de reparação gratuita, eu não quero estudar serviços, portanto, a ideia é que depois o reparador vai-me transmitir conhecimentos sobre a ferramenta que ele está... Exatamente, o Edren está a fazer o cliente que está já a explicar o Repair Café, que é fantástico, mas no fundo, é o Gustavo que no fundo estaria a explicar neste caso ao Edren do Gustavo a fazer, ou seja, neste momento, há uma interação em duas pessoas, como o Edren estava a dizer, e o Gustavo estaria a dizer, ok, põe os parafusos numa caixinha, se calhar, para não se perderem, e vamos explicando também lá para casa que nos estão a ver e a aprender para fazerem. O primeiro passo é abrir a ferramenta, tendo cuidado para separar os parafusos, se os parafusos forem diferentes entre si, é bom pôr eles na ordem que foram retirados. Ou seja, ter sempre umas caixinhas. Isso. Tem esse parafuso pequeno, fica aqui ao lado, os outros são iguais, podemos pôr aqui. Ok. Vamos dar grandes. E ter já, se calhar, uma fotografia antes, para sabermos onde estão os parafusos. É muito bom, a gente faz isso muitas vezes. E equipamentos mais simples, talvez não seja necessário, mas às vezes, para a pessoa que está a começar em casa a fazer reparações próprias. Se fosse eu, era sempre necessário. é muito bom. Para fazer um desenho, à mão, e nesse desenho à mão, pôr os parafusos. Fazer um esquema muito simples e pôr o parafuso em cima de cada uma das peças. Porque depois, de reparado, pode não funcionar para alguma coisa estar mal, correto? Para quem está a ver em casa, no fundo, se estiver a reparar uma coisa, faça um esquema muito simples da ferramenta, um desenho muito simples e onde tirou os parafusos, pôr o parafuso nesse sítio. Por ordem. Para depois voltar a pôr no sítio. Esta ferramenta são quase todas iguais, não há grande diferença, mas depois, quando abrirmos, provavelmente, haverá outra dimensão de parafuso lá dentro. Se calhar tiramos agora este saco para facilitar a... É rodar? É rodar? Boa. Ou seja, neste momento tiramos os parafusos todos, correto? Ela aparentemente já está sem parafuso nenhum, pelo menos esses que estão mais à vista. Muitas vezes há parafusos ocultos. Portanto, temos sempre de verificar. Encontramos mais um? Não, às vezes há mesmo encaixos, não é? Portanto, acho que isso é importante também referir. Há muitos objetos que são para reparação. Este, felizmente, é um... é fácil, mas há muitos objetos que são feitos para não serem reparados. Este, felizmente, é feito para ser reparado, mas aqueles que são feitos para não ser reparados, muitas vezes, eles têm um perfuso oculto ou por baixo de borrachas ou em braços... Dá para reparar na realidade a mesma, não é? Dá para reparar a mesma. Dá, dá, dá. Foi mais chato, mas dá. Pronto, não é? Então vamos tentar abrir. Em princípio, ele separa ao meio. Oh, a hidrime, desculpa. Vou-te arranjar umas luvas por aqui. Não, não. Não? Eu prefiro assim por causa da sensibilidade dos dedos. É? Eu prefiro trabalhar sem luvas. Bom, agora também está desligado. Ele está desligado, exatamente. Agora, da parte de cima, ele está abrindo. Está no X-A, está com qualquer coisa assim, visente? Agora, aqui em baixo... Sempre com cuidado para não partir, não é? Tem que ter aqui alguma sensibilidade e estáres a falar que perfeites sem luvas. Está a abrir bem e aqui em baixo... Por que é que eu tenho que for? Está a abrir com a luva? Sim, sim. Se quiseres... Mais uma chave. Suja está. É de facto... Está muito suja. Se calhar pode-se mostrar já que está a abrir. Essa parte do encaixe eventualmente será interessante mostrar. É. É, pode-se virar. Deve ter um encaixe em baixo. Não pode-se querer nos ver. Ela não é simples de abrir. Será que é preciso tirar esta parte? Tira a parte de baixo, se calhar. Esses parafusinhos, aqui tem que prender já outra coisa. Mas vai se calhar não sai. Não, não. É só para folgar. Não há aqui parafusos, pois não? Há parafusos aqui. Será que tiramos? Temos que abrir. Mas eu acho que não... Vamos lá tentar. Sim. E vamos parar então esses parafusos se calhar para o outro lado, não é? Exatamente. Já tenho aqui dois molhinhos. Talvez seja preciso os dois. Se aqui são mais pequenos. Exatamente. Aqui tirar os parafusos com uma ferramenta elétrica não é aconselhável, certo? E tirar os parafusos... Com um parafusador... Pode ser. Não há problema? Não há problema. Não há problema. Nós gostamos mais de usar estas ferramentas manuais porque sentimos onde é que acabam. Muitas vezes, essas ferramentas são para fazer... Trabalhar, por exemplo, em Madeira, em que podemos fazer não sei quantos furos e não há problema. Aqui, numa ferramenta elétrica, às vezes, pode dar jeito, por exemplo, para tirar. Às vezes, precisa ser muita força que ela está acelada. Mas para apertar é sempre bom sentirmos. ter a tal sensibilidade. Exatamente. Nós teremos encaixos. Nota-se, está limpíssima. Está bastante suja. Exatamente. Está bastante suja. Vocês, se calhar, vão precisar de umas escovas para limpar. É, certo. Obrigado. Vamos limpar mesmo para cima da mesa. Queres colocar um pano para ir para um pano? Espera aí, se calhar, podes usar aqui qualquer coisa para limpar. Vamos apanhar aqui o pó, talvez. Um pouco outro pano vermelho é capaz de ser melhor. Fica tudo no vermelho para se acudirmos o pano vermelho. Sim. Vai se virar tudo. A gente limpa depois. Sim, a limpeza não interessa aqui. Só do material. O problema pode ser esta peça estar um bocado perra e surge o problema ser aqui. Eu sugeria a gente ligar o motor sem a base de lixação para ver se o motor agora funciona só para mostrar. E medidas de atuar quando se liga com a peça aberta. Esta parte correta? Segurança com a peça aberta. Dá-lhe aí para ver com que o motor não... Isso pode estar gripado e o problema pode estar aí. O pó tem gripado este mecanismo. Portanto, nós vamos testar o motor sem isto montado e ver se ele agora roda pelo momento. Se é daqui... Ah, ok. Aqui não há perigo de estarmos expostos a partes elétricas porque a parte elétrica está tudo aqui em cima. Aqui em baixo temos só o acoplamento mecânico entre o leixo de motor e aqui a parte que faz vibrar. Portanto, aqui não há perigo. Portanto, Gustavo, pode levar... Mesmo sem parafusos não há qualquer tipo de perigabilidade. em este caso, não há perigabilidade. Não há perigabilidade. Neste caso, está aberto. A parte é só mecânica. O perigo há é pôr as mãos. Talvez escogas. Ela continua assim. Talvez escogas. Exato. Portanto, o problema não é só daqui. Pode ser, mas não só. Pode contribuir para o problema, mas não é só daqui. Portanto, mais uma vez vamos ter que desligar. Isso. Boa. Bem lembrado. E agora, Gustavo... Agora a gente encontrou aqui mais dois parafusos. Mais quatro parafusos. Uhum. Vamos tentar tirar. Ok. Eu seguro aqui. Lá em casa, desculpa. Lá em casa, se tiverem alguma questão, vão colocando que nós vamos respondendo. Vamos pedindo aqui ajuda para responder. Estejam à vontade. Vou pôr aqui para separar. uma coisa que acontece sempre no Repair Café, que nós nunca sabemos exatamente o que é que estamos à espera. Portanto, às vezes temos que improvisar. É uma descoberta, não é? Exato. Estamos sempre a descobrir o que é que vai ser. O que é que está aqui. Nós temos uma ideia, mas... Eu estou a rodar e estou a sentir alguma resistência de um eixo do motor. Portanto, dá-me a ideia que continua a ver sujidade aqui dentro. Então, vamos tentar abrir. vamos ter que abrir a máquina toda. Agora, vamos ter que perceber. Eu acho que, como nós tiramos esses dois, esses quatro parafusos aqui embaixo, se calhar ela vai ser simples a abrir agora. Então, vamos tentar. Ok, era isso mesmo. Boa. Era isso mesmo. Pronto. Já abrimos. Acho que é mesmo importante fazermos um molde. Está muito, muito sujo. Muito sujo. Esta máquina, realmente, está num estado lastimável. Pode-se ver a quantidade de gesso que está com o outro. Não pôs-te para cima da mesa e pôs-te para o lado. assim, em casa, a gente poderia estar a usar aqui um aspirador de pó, por exemplo. E aqueles superadores, não convém? O superador vai-se para o outro lado. Era mais um aspirador. Acho que vai trazer mais problemas. Ok. Era mais um aspirador, sim. Mas também é normal este tipo de máquinas ficadas sem sujo, correto? Esta em particular, sim. Portanto, vamos, agora a parte elétrica está exposta. Está aqui o motor, o induzido, aqui as escovas, o computador. Vamos limpar isto para se ver melhor. Moira, se calhar, para o lado. Mais para o lado. Está vindo tudo para cá. Não, não, não. Para lá, para lá. Sim, sim. Essa aí dá para cá. Eu dou aqui uma daquilha lá. Podemos mostrar lá para casa como é que isso estava. Tudo isto implica no mau funcionamento. É, contribui para as engrenagens ficarem, para griparem, de alguma maneira. Pronto, Gustavo. Isto agora parece estar a rodar um bocadinho mais livremente. Um bocadinho mais. Não muito. As escovas parecem estar boas. Quer dizer, já estão gastas, mas ainda fazem contato. E vocês sabem dizer o que são as escovas? Isso. Escovas, esses motores, utilizam duas... Os contatos. Os contatos feitos em grafite, que ficam aqui. São dois, um de cada lado. Correto. E elas são responsáveis por fazer o contato entre a energia que vem do fio ao motor, as bobinas do motor. O que acontece? é que, como esse motor roda, com o tempo, esse atrito vai desgastar esse grafite. É como se fosse um lápis. Ou seja, com o tempo, o lápis acaba. E aí, é necessária a substituição dessas escovas. Nesse caso, a gente vê que as escovas ainda estão boas. Como é que vocês conseguem verificar? A gente consegue ver que quando ela acaba... Se gastam mesmo, é isso? Não se gastam mesmo. Elas chegam sem ao rio de plástico, ou seja, Não há mais contato. É tipo as pastilhas do travão? Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A diferença do travão é que é somente o atrito, e aqui é o contato. Passa a eletricidade. Isso. Para trocar isso também é muito simples, a gente não vai trocar agora, mas é uma pecinha que se compra relativamente muito fácil, são pecinhas pequenas, e é retirar elas e substituir. Sim, nós temos sempre estas peças de substituição também na nossa loja. São peças que se vendem na loja. É fácil? É. Isso. Geralmente, é um lobo de grafito com uma mola. Pronto, lá está. Se não tivessem boas, iam-se gastando, certo? Exatamente. Diminuindo. Ok. Se tiverem queimadas, vamos. Às vezes temos dificuldade em encontrar peças de substituição, não é? Sim. Neste caso, felizmente não é o caso. Ou seja, neste caso, felizmente, não é, mas poderia ser. É mais limpeza até. É? Portanto, vamos só limpar mais um bocadinho. Estou a limpar as escovas. Sim, estou a limpar as escovas. Isto nunca é possível limpar na questão. Não é? Porque alguém por baixo, pode-se retirar o motor. Mas ele em princípio estará só de um lado, não sei se... as escovas é que podem saltar. Ah, ok. Se calhar que não vai tirar o motor agora. Vamos experimentar. Vamos experimentar agora. Aquela parte estava... Assim, também aqui a gente tem um tempo reduzido para... É verdade. Mas em casa a pessoa pode fazer isso com muito mais calma. Na realidade é uma operação à ferramenta. Vamos abrindo, vamos vendo o que está bom, o que não está. E o conceito do... O ideal final era isto ficar assim, nada branco, não é? De blocar. Uma empresa total. Principalmente na zona mecânica do motor. É assim, não aparenta haver nada aqui visivelmente partido. Vemos é muito bom os rolamentos estão bons, os rolamentos não estão gripados, não parecem estar gripados. Portanto, eu seguro o rolamento, o motor roda bem. Aqui este rolamento também. Há dois rolamentos, pronto, o motor está suportado sobre este rolamento e este aqui. Um deles podia ter gripado com o pó, mas parece que o motor parece rodar bem. Eu ia sugerir agora, agora com muito cuidado, porque a parte elétrica está exposta, tenta limpa-lo depois desta limpeza e vê se funciona. Agora com muito cuidado. evitando tocar nas partes elétricas, por exemplo, aqui, onde temos um bloco terminal por onde entra a corrente, vamos ligá-lo e ver se o motor roda agora mais livremente. Agora aqui é preciso ter então... Tem muito cuidado. Muito cuidado. Aliás, o que eu vou fazer é ligar o motor, ligar... Ela está ligada a mim, né? Exato. e não mexer mais. E agora o Gustavo vai ligar a corrente? Eu posso ligar aqui primeiro, liga-se a corrente. O que acontece aqui é que o motor, pela vibração, temos que ter atenção que este é um motor comum, é um motor que faz vibração. Então, ao ligar fora da... Ele aberta, ele pode sair. Usamos uma peça isolada para segurar o motor. Assim é seguro. Ok, correto. Continua. Continua. Gustavo, pode ser... Continua, não? Ele está muito, muito preso. Pode tentar pôr um pouco de... Talvez os rolamentos afinal estejam um bocadinho gripados. Pode ser. Podemos tentar WD-40 nos rolamentos. Poder ser? São... São... Pôr um pouquinho de... Aqui, eu acho que é um receio... Mas vocês acham importante limpar do outro lado também, eventualmente? E tirar o motor... Tirar o motor de montagem? Estou tão a perguntar. Seria. Seria. Aqui a questão é tempo mesmo, não é? Mas se a gente tivesse bastante tempo, a gente poderia estar limpar... Mas para retirar, podemos? Sim, sim. Vamos lá, então. Então, pronto. Está desligada. Ou seja, vamos tirar. Ok. Aqui é literalmente só puxar? Sim. Este aparentemente já está solto. É só a zona das chaves e os cabos estão agarrados, claro. Mas em princípio vai-se poder desligar. Sempre com muito cuidado, não é? Literalmente está muito... Tem que ter cuidado depois. Exatamente. que depois que ele ligou um bocadinho, ele está um bocadinho mais quente, não é? Sim, já aqueceu bastante. Não, não quero mostrar. Pode tirar. Pronto. Vamos lá ver se os rolamentos estão um bocadinho... Ou seja, esse é o coração desta ferramenta. Exato. Este rolamento roda livremente. Este aparentemente está bom. Vamos lá ver este aqui. Este já está mais preso. Pois é, onde passa mais pó, se calhar. E é outro rolamento, é isso? Sim. Dá-me a ideia que o rolamento está gripado. Está gripado. Portanto, em vez do eixo rodar dentro do rolamento, o próprio rolamento está a rodar e está a rodar contra o plástico. E é isso que faz o motor... Grinder, não é? Isso devido ao pó? O que aconteceu é? Sim, deve ser ao pó. Aliás, Gustavo, tenta rodar o grilhamento. Ele está gripado. Pois é, é verdade. Doutores, conseguem mostrar isso para a câmera? Olha lá, a diferença deste aqui, que a gente roda e ela continua... Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ela continua a rodar durante alguns segundos. Essa aqui, a gente faz o mesmo movimento... Nem mexe, não é? E ela está realmente bem dura. Mesmo enquanto você faz o movimento, ela está mesmo muito rígida. E agora? Como é que lá chegamos? Ok. Como temos pouco tempo, acho que vamos tentar lubrificar com o WD-40 e ver se conseguimos pelo menos... Pela solucionar. Exatamente. E se não desse, desmontavam essa parte? Teria que se mudar o rolamento. Mudar mesmo o rolamento. Exatamente. O rolamento não é uma coisa cara, não é? Atenção com muitas separações, a gente está falando de peças que custam 50 cêntimos. É só aprendermos a fazer. Na verdade, não tem medo de fazer. A gente tem que pensar assim, ela ruim, a variada já estava. Então, o que a gente vai fazer? O mais que pode acontecer é ela melhorar. Certo. Não precisa ter medo. A questão aqui é se divertir durante o processo. E a mão-dobra é nossa, portanto, não temos que pagar pela mão-dobra, apenas pelas peças. E isso mesmo. Então, eu vou tentar ver se consegue tirar esta parte. Neste caso, esta ferramenta não é perigosa, estes processos, todas estas etapas, para se fazer lá em casa? Podem-se fazer todas em casa. É, não é? A única coisa que é perigosa, realmente, é a parte elétrica, ou seja, quando está aberta e está ligada, vamos ter que ter muito cuidado. Sim. O teste que eles fizeram ao agarrar no motor, em casa, tem que ser muito cuidado, ou então fechá-lo e testá-lo outra vez. Estás com o luva. Sim. Ok? Pronto. Para não saltar o motor como está na máquina. Para não saltar o motor nesta máquina em particular. Vamos tentar lubrificar aqui? Sim, sim. Ou seja, o rolamento que está com problemas, que está bastante duro, nós vamos pôr aqui um pouquinho de WD-40, ou outro lubrificante. Aqui, isto está... Qualquer pessoa pode fazer isto, não é? Sim, na realidade. E ensinar também aos mais novos, não vou dizer que os mais novos possam fazê-lo, não é? Com supervisão dos pais, porque não, repararem com os pais, sim. Ou sim, para já desde pequeninos aprenderem que a economia circular, não é? Sim, exatamente. O reparar, o reutilizar. Não, 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 é o pai reparar coisas. E a reciclagem, não é? Exato, sim. E atenção, existem equipamentos, atenção, isso é uma ferramenta elétrica, que é mais complicado. Mas uma vez apareceu no Repair Café, um rapazinho, ele devia ter o quê? Uns 10, 12 anos. E ele ao ver, reparar um equipamento, não foi o que ele trouxe, mas ele ao ver aquilo, ele falou, quando fica em casa, vou abrir o meu comando da Playstation. Lá está. Eu acho que cada vez são mais as crianças a ensinar os pais e a educar os pais para esta economia circular também. A geração dos avós, reparava, a nossa geração perdeu um bocadinho porque é fácil comprar, ou seja, é fácil deitar fora e comprar de novo. As coisas são muito baratas. Agora, isso realmente coloca-se no rolamento um enorme de lixo, pôr essas coisas todas, muitas vezes são coisas pequeninas. Portanto, neste caso, se for um rolamento, há duas hipóteses. Ou o rolamento pode ser, enfim, reciclado, ou seja, nós podemos pôr a ferramenta a funcionar não a 100%, mas se calhar 80% e pode ser usada, ok? Ela não pode ser usada com tanta força, não pode ser usada exatamente do modo que ela foi criada, mas eventualmente poderá funcionar. Outra coisa é reparar a 100%, neste caso, seria mudar o rolamento. Obviamente, nós não temos sempre todas as peças e muitas vezes o que acontece é que estamos a quem vai ter connosco. Assim serve? Eu sim, assim serve perfeitamente. Outra vez assim, não serve, não há problema. Nós dizemos onde é que pode comprar o rolamento, nós procuramos, geralmente no próprio repercafé, tentamos descobrir o tamanho do rolamento, vamos à neto, hoje em dia está quase tudo em algum lado e a pessoa aparece no próximo repercafé com a peça e se para ou então aprendeu e faz em casa. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, às vezes com o fusível, muitas vezes as ferramentas elétricas têm um problema de fusível. Tiveram um pico de canção, algo que aconteceu e o fusível é uma coisa que os te sentimos, como o Gustavo está a dizer. Mas nós não temos todo o tipo de fusíveis. Temos lá alguns e trouxemos aqui também alguns para essa sessão. Infelizmente este não é um caso fusível, mas imaginamos que não havia e vocês aqui na loja também não tinham. Certo. Estou a procurar e depois aprendi a fazer sozinha em casa. Sabia exatamente o que é que era e nós dizíamos, olha, este é o problema, é este que vamos querer que passe em casa. também eu vejo cada vez comunidades de makers a serem cada vez mais criadas, onde há uma partilha, não é? Cada vez mais de ideias, truques, não é? Exatamente. Aliás, o primeiro Repair Café, que é realmente em Portugal, nasceu de uma comunidade maker, que é a comunidade do Fablado de Lisboa, onde eu trabalho, e pronto, foi fácil, logo, arranjar não sei quantos voluntários interessados nesta temática. Acho que há cada vez mais o gosto, sim, por reparar, por aprender e vejo também, mesmo aqui na loja, com as impressões 3D, a criação de peças para substituir. Exatamente, há determinadas peças, não no rolamento, que tem que ser de metal, mas há peças que podem ser, por exemplo, um botão que se partiu, se uma só tiver jeito para desenhar, pode desenhá-lo e imprimir a 3D e fazê-lo. Nós podemos fazer isso no próprio Repair Café. Deberá não ser nesse Repair Café, ou seja, arranjamos o... o botão partiu, vamos duplicá-lo e no próximo já lá temos... Mas é possível. Não, não, sim, é possível, já foi feito. É realizável, claro. Já foi feito. E aqui? Acho que foi feito o botão do micro-ondas. Pois é, tudo é? Lá está. Foi ótimo. Olha, agora vamos tentar fechar, nós já lubrificamos a parte do rolamento e vamos tentar ver se funciona. A parte chata do rolamento é que aqui é uma peça que realmente teve de ser comprada. É, não é possível parar em particular. Deixaria aquilo aberto e levaria a peça numa loja, compra aí e aí se destruiria. Não é uma dificuldade. Café à luz, estamos a falar de uma ferramenta elétrica, mas não são só ferramentas elétricas que podemos reparar, correto? Reparamos brinquedos, reparamos, sei lá, mobiliário, é um pouco de tudo. Eletrodomésticos? Roupa. Roupa? Sim, roupa, eletrodomésticos, assim sim, temos voluntários com habilidades de costura. Ótimo, não é? Ok, coisas de couro, enfim, já se repararam malas, viajam. Ou seja, tudo o que é tátil dá para reparar. Ou quase tudo, não é? Sim, sim, quase tudo. Nós tentamos reparar quase tudo. Claro que há coisas que não é possível reparar, porque não temos ferramentas... Um telefone, vocês também reparam? Uns telefones, eletrodomésticos? É sim, eletrodomésticos sim, eletrodomésticos, mas pequena dimensão, ou seja, nos podem levar a um frigorífico. Sim. A coisa maior que nós aceitamos serão microondas, assim, em termos de uma cafeteira, esse tipo de... Agora está um bocadinho melhor. Já faz um barulho melhor, aceitável. Se calhar já está a 70%. Portanto, nós lubrificamos no tal rolamento com o WD-40 e o motor já está a rodar mais livremente. Agora, qual é o problema? A questão de falta de tempo. O WD-40 idealmente precisaria de umas horas para penetrar o rolamento e... Para ter feito. Lubrificá-mos. Exatamente. Cotação livre. Como não temos tempo, isso não vamos conseguir ver aqui, mas, como podem ver... Mais ou menos quantas horas? A Idrino, desculpa. Eu diria, pelo menos, umas 3, 4 horas. Com WD-40? Às vezes 24 horas, consoante o problema. Se o rolamento está muito equipado, às vezes é preciso vários dias de lubrificação para aquilo penetrar bem no rolamento. Mas não é um processo que se faz em 5 minutos. Sim, claro. E às vezes até não é só o WD-40. Às vezes é algo mais grosso, tipo massa consistente. Massa consistente, exatamente. Exatamente. Massa consistente é também um lubrificante mais denso para partes mecânicas, muitas vezes. Exatamente. Pelo menos, mas já notamos que o motor roda bem mais livremente. Ou seja, com 2 minutos, mais ou menos, foi o que teve aí o WD-40, não é? Já identificamos o problema que era aquele rolamento e já realizamos uma solução para o problema. Agora é uma questão de tempo para o óleo penetrar e fazer o efeito. Sim. E já não vai para o lixo esta máquina, não é? Ou seja, o que é que eu sugeria hoje? Que se montasse a máquina e que nós vissemos uma outra máquina só para identificar também o problema. Não sei se vamos ter tempo, mas se calhar deixamos a parte do montar e abrimos, se calhar, já diretamente, se puder ser. Enquanto um monta, porque alguém aprendeu a montar e a montar, muitas vezes no Repair Café acontece isto. Temos várias coisas, o Repair Café geralmente são 3 horas e às tantas, quem vem com a ferramenta no final é lá que a monta. Ok. Ok? Portanto, foi identificado o problema, fizemos, reparámos, o montar é a parte mais simples. Portanto, muitas vezes é simplesmente isso. O reparador já está com outra coisa, está a pessoa a montar a sua ferramenta, no final vai testar, e o reparador já está com uma nova ferramenta que vem de alguém que veio novamente à sua casa. Queres um produto? Outro. Ah, vou aqui atrás. Sério? Ok. Isto era assim, portanto, era com outro pequeno. Estava-te a perguntar há pouco, desculpa, por causa dos telemóveis, porque tem garantia tal e qual como estas máquinas, ou seja, é aconselhável fazer fora da garantia, correto? Exatamente, claro. Ou seja, se está dentro de garantia, vamos fazer. Há coisas que estão dentro de garantia que até se podem fazer, é estranho, mas às vezes são coisas muito pequenas, são pequenos encaixes, pequenas coisas, às vezes as pessoas devolvem objetos ou até acho que é por boa vontade de quem os recebe, só para não ter problemas, trocam-me. Mas muitas vezes são coisas de culpa de quem mexeu, deixou cair no chão, desencaixou uma peça qualquer e há coisas que são só de encaixe. Essas aí não implicam garantia, garantia realmente é o mecanismo, isso tudo. Eu digo isto porque sei que dentro da garantia basta saber em que a peça foi aberta para saber a garantia. Exatamente, sem dúvida. Portanto, hoje em dia, geralmente, as garantias são de dois anos e quase todas as ferramentas e todos os objetos que nos trazem, ou os que têm garantia, geralmente é após isso. Tirando, por exemplo, um telemóvel. Como vimos, que tem um telemóvel que partiu o vidro. A garantia não cobre isso, em princípio, não é? Portanto, isso aí pode-se avançar para essa reparação. não foi mexido o interior do telefone, neste caso. Não foi aberto? Não foi aberto, é o exterior. Se é como um carro, também não perde a garantia se eu o pintar de outra cor. Portanto, há limites. Uma coisa é abri-lo, portanto, abrir. Agora, depende, obviamente, há telefones, hoje em dia, muito complicados, que são feitos para não ser abertos. Não, não serem abertos, sim, é aprovado. Não, isto está ao contrário. Ou seja, lição aqui, a reter, sempre fora da garantia, também, deixou de funcionar, se calhar um conselho. Há imensas coisas na internet, no YouTube. Muitas vezes, basta arranjar a referência da máquina, fazer uma procura, e muitas vezes há reparações que são recorrentes em determinados objetos, que muitas vezes há pistas nesses vídeos. Ou seja, imaginamos uma determinada torradeira, uma determinada marca, a pessoa tem, a pessoa variou, vai procurar e vai reparar que há mais de 50 pessoas, com o mesmo problema. E já os dois ou três repéres de café, ou pessoas que prestaram a reparar essa máquina, muitas vezes é só uma coisa minúscula, é um problema mecânico, é um problema de um fio solta, por erro mesmo de concepção. Ah, é isso, é isso. Oso dizer que há marcas mesmo que fazem para as peças pagarem. É aquilo que a gente ouve há, está pronto para, e depois sim. E agora, a nova legislação europeia obriga que as novas ferramentas, e os novos eletrodomésticos, sejam possíveis de preparar. Ou seja, durante muitos anos, nós tivemos que comprar um jogo gigantesco de chaves, fizemos chaves mesmo para abrir, porque certas marcas tinham chaves proprietárias, para não ser possível abrir. Neste momento, a legislação, felizmente, está do lado do consumidor. Ou seja, há o direito à reparação neste momento. Está a acontecer e essa legislação vai ser cumprida por todas as marcas até uma determinada data que vai ser dentro em pouco. Isso é muito bom, ou seja, fomentar isto. Uma das políticas europeias é realmente podermos recuperar e podemos reparar e não jogar fora. Exatamente, sim, porque estamos aqui. Para atingirmos as mesmas metas que a comunidade para isso se propôs. Exatamente. Neste caso, são duas máquinas fora da garantia que estavam totalmente preparadas, correto? Que supostamente não iam funcionar mais. Exatamente. E é isso, também quero alertar lá para casa, então, sempre máquinas que pensam que estão lá no vosso cantinho, que pensam que já não têm nenhuma reparação fora da garantia, já sabem, temos aqui sempre uma solução para vos ajudar. se estiverem receio de reparar sozinhos, podem sempre procurar o Repair Café mais próximo. O Repair Café e estas comunidades de makers que são fantásticas mesmo, estão sempre prontas para ajudar, para dar dicas, conselhos. Eu sei, por que faço parte de uma e dá muito jeito. Não, nós queremos fomentar e depois isto multiplica-se realmente, nós começámos o primeiro Repair Café com 5 reparadores e agora temos um leque de reparadores muito grande. E muita coisa é uma observação interessante, algumas pessoas vêm como clientes em alguns Repair Cafés e depois passam a ser reparadores. Já aconteceu. Já estão mesmo em gosto, não é? Uma varinha mágica e depois pensam, olha, mas eu sei reparar também roupas. Então, no próximo ela vem para a área de costura. Para a área de costura. Sim, lá está, como tinhas referido. Sim, porque aqui o importante é transmitir o ensinamento, não é? Para serem as pessoas a fazerem, aprenderem a fazer, tornarem-se autónomas. Sim, e perder é o medo. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer coisas e perdeu-se muito a ligação física com as coisas. As pessoas são muito virtuais. E a facilidade que o estavas a dizer, não é? Vou comprar outra. É, é tão fácil e provavelmente as coisas vão ter que ser mais caras e vamos ter que fazer mais pela qualidade do que pelo... É barato, as pessoas compram e se estragou a deita fora. É isso, é isso. E isso é um problema. Temos que pensar mais na qualidade das coisas. Outra coisa importante é quando se faz a compra ser um consumidor também consciente. Ou seja, ver se aquela peça é possível de reparar. Vamos comprar uma coisa. Já a pensar no estudo. E quando andamos para ela pensar se, olha lá, isto tem parafusos, está lá. Se não tiver e tiver tudo selado. Geralmente é mais bonito. Às vezes é muito bonito mas está tudo selado. O Gustavo estava a falar de varinhas mágicas. Há muitas que estão completamente termossoldadas. nós para repararmos temos que a serrar e depois voltar a colar. É um exemplo. As pessoas realmente deitam fora. Não há reparação sem dano. Agora perguntamos à pessoa se quer aceitar assim. Se quer que no fundo o objeto que tem funcione mas pode ter ali uma fita vermelha ou amarela volta a funcionar. Volta a funcionar. Portanto, nós temos aqui agora a framenta montada. Vamos fazer o teste final para ver se pelo menos melhorou um bocadinho. Vamos lá. Com certeza que melhorou. oi, apertaste-te muito. Olha, ainda não. Ok. Apertaste-te muito, se calhar. Pronto, então, a minha conclusão é que se calhar esta parte também está suja. É desapertar-te um bocadinho. Ou talvez desapertar-te um bocadinho. Não, é só basta desapertar-te um bocadinho. Também pode ser isso. Eventualmente pôr-te umas anilhas neste caso, seria, não é? É. Ou seja, é mesmo um tentativo a erro aqui, não é? Sim, sim, sim. Mas como a ferramenta está toda suja de pó, é assim, se calhar todas as peças estão ligeiramente afetadas. Neste caso, é o tempo. É, é. É, é. Não conseguimos... E isso não é propriamente um ensinamento da limpeza. Ou seja, as pessoas vêm, visivelmente, vão limpar. Tem que demorar duas ou três horas a limpar. Vou ir para café, eventualmente. Este estaria tão sujo. E as pessoas estariam a limpar. E no final, vou para café vim outra vez ter com... Depois está tudo bem limpinho. Sim, sim. Também eu dei 40 só tem aí algum minuto. Acho que já sei qual é o problema. Nós, ao apertarmos as duas peças, estamos a comprimir, estamos a prender o rolamento que ainda está tripado. Ah, ele pode ser... Neste caso, poderíamos, por exemplo, soltar uma zona do plástico. Sim. Eventualmente, é quente ou lixando um pouco ou quente com uma ponta de um... E o rolamento passava a rodar dentro do plástico. Não é a solução ideal, mas recupera... Não era a solução. Era uma solução para esta ferramenta. Exatamente. A melhor solução se tivesse ao camberto. Desculpa, se poderia ser do prato. É possível, imagina, adquirir este prato de novo, esta peça de substituição? Este em particular, não sei. Muitas vezes não. Muitas vezes não é? Muitas vezes não. Ou seja, seria mesmo abri-lo? O que é que acontece? Geralmente, as peças de substituição são as que se gastam mais, têm mais gás. Ou seja, os rolamentos, os fusíveis, os cabos, os botões. Aquela é uma peça fundamental. é como esse prato, se partir, teríamos que oar ou fazer um. Este, em particular, não sei se o evento. Eu posso estar aqui a dizer um erro. Por acaso, estamos aqui a falar. Estamos a dizer que é possível. Se essa peça é possível. É possível. É uma ferramenta vossa. Sim, sim. Há mesmo em estoque o prato. Exatamente. Já está um bocadinho mais rápido porque nós aliviamos a pressão sobre o rolamento. Tiraste um bocadinho a compressão fez? Sim, aliviamos os parafusos, separamos outra vez as duas peças de plástico e isso já não está a fazer tanta compressão normalmente. Lá está que são as tais três ou vinte e quatro horas que isso precisa para lubrificar. Se calhar daqui a vinte e quatro horas já funciona muito melhor. Só porque não temos tempo para mostrar isso, infelizmente. Mas fica a dica, fica a sugestão, não é? Sim, sim. Exatamente. Olha, eu tenho-vos a agradecer. Não sei se queres dizer mas há alguma coisa, Rafael, diz disso. Não sei que horas temos. Não, diz à vontade. Ainda temos muito tempo ou não? Pouco. São dez e o quarto. Eu acho que se calhar podemos só reverificar a outra, não sei. Temos à volta de cinco minutinhos, não sei se consegue. Em cinco minutinhos. Cinco minutos? Vamos pelo menos mostrar outra ferramenta. Dá força, dá vontade, Adriana. Podemos tirar esta. Obrigado, Rafael. A outra está aqui. Gustavo, também tens aqui, esta aqui era só as escovas, lembras-te? Gustavo? Sim, mas acho que não dá tempo, não. Não, isso vai ser mesmo só para mostrar, não é? qual criou-se o brotinho. Estávamos a falar antes que recebes muitas máquinas de café. Qual é que é o maior problema que encontras? Se é que é sempre comum ou não? Sim, é muito comum, por exemplo, os vedantes, ou seja, são aqueles anéis feitos de borracha que com o tempo ressecam. E começam a bater água, não é? Isso, começam a cair água. E ela é um processo relativamente simples de ser reparado, você já desmonta-se a máquina, vê de onde está saindo a água e troca-se aquela borrachinha. Uma borrachinha que deve custar tipo, sei lá, 50 centímetros, um euro no máximo. E essas borrachas, às vezes, vendem-se em lojas normais, borrachas, em espaços como o Roar, por exemplo. É tipo anilhas, não é? São tipo anilhas, não é? São anilhas. É ou ringues, não é? É ou ringues, geralmente, são tubulares, não é? 60 centímetros contra uma máquina nova. E atenção, não é a questão nem só por uma máquina nova, é a questão de ela iria para o lixo por uma coisa tão simples, não é? Sim, na realidade, isso é a parte mais triste. Deixo-vos. Pronto. Vamos ligar. Querem verificar qual é o problema? Será um problema similar? Isto é uma parafusadora de parafusos de parapelador. Portanto, deve ter umas características especiais de binário, pronto, é diferente de uma parafusadora normal. Portanto, vamos ligar e ver o que acontece. Tem um som estranho, não é? Aparentemente, o motor está bom, mas, quando nós verificamos aqui o eixo onde entra a ponta para a cabeça do parafuso, nós verificamos que ela não roda. Portanto, daí, a primeira suposição é que o problema estará no acoplamento mecânico do motor até aqui. Dá a ideia que aqui é uma caixa de redução, uma tipo caixa de velocidade, algum rio de redução, portanto, que faz a redução da velocidade do motor e aumenta o binário. Pelo som, dá-me a ideia que há uma engrenagem que está a gastar. Portanto, vamos desmontar. Deificá-la, não é? Exatamente. Mais uma vez, vamos desligar a corrente. Não sei se vamos ter tempo para mostrar tudo, mas será, ou seja, o primeiro passo, desmontar novamente, não é? Tirar essa parte daqui. São três parafusos. Tira-se esta peça. Pode ser tirando, está à vontade. Ainda temos tempo. Então, vamos aqui com... Aqui, tem que ter cuidado é que nem toda, vocês já falaram isso, nem toda peça é reparável. E a gente tem que saber qual é o limite. Exatamente. Tem um momento que você em casa desmontou, limpou e viu que, olha, não consigo fazer mais do que isso. Então, é melhor você condenar a peça à reciclagem do que... Ou reutilização, primeiro, não é? Se for possível. Muitas vezes, por exemplo, se for num repercafé, muitas peças que não têm reparação, nós guardamos, realmente, guardamos para peças. Para peças de utilização, não é? Exatamente. Por exemplo, imagina que nós tínhamos lá outra investadora e que tinha tido outro problema qualquer, um problema irreparável, mas tinha lá... A peça. E tirávamos. Isso acontece muitas vezes. Nós, por exemplo, temos em stock, por exemplo, três máquinas de café ou quatro. Correto. Estão variadas porque tiveram mesmo um problema grave, não é? E elas servem, por isso, simplesmente, para peças. ou seja, se nós chegássemos à conclusão que esta lixadora não tinha reparação ou era difícil de fazer a reparação ou era impossível, nós guardávamos, pelo menos, em dois regulamentos bons para o próximo. Ou seja, se vocês tivessem duas aqui, a variada, provavelmente tínhamos passado de uma para a outra. Reutilização mesmo, não é? Exatamente. Rafael, aproveito para relembrar lá em casa que amanhã às dez e meia temos um novo Repair Café que é reparar uma cadeira, não é? Parar uma cadeira, sim. Um conceito diferente, mas também para reparar. Ou seja, a cadeira não vão faltar peças, portanto a cadeira vai ficar reparada. Vai faltar madeira, um bocadinho madeira, não é? Vamos precisar de algum bocado, o Carlos vai explicar um bocadinho, vai estar o Miguel também que vai escolher. O que é que vamos fazer? Eu não sei exatamente... Fica como surpresa para amanhã. Vai ser surpresa. Exatamente. Vai ser surpresa. Não sei exatamente o que vai ser, vamos ter que ver, exatamente. Mas pronto. Olha, eu agradeço-vos a todos, muito obrigada por terem estado aqui a transmitir o conhecimento e realmente passar a este gosto de sermos nós a reparar as nossas próprias ferramentas, eletrodomésticos, roupa, como o Rafael referiu. Muito obrigada por tudo. Obrigado pelo convite. Não sei se entretanto queres falar aí do que é que achas que se passa. Bom, então é assim, tiramos aqui esta parte mecânica, da engrenagem, nós voltamos a testar e reparamos que esta engrenagem está perfeita. Portanto, até aqui o eixo roda livremente. No entanto, verificamos... É um problema mecânico aí. É um acoplamento mecânico daqui para aqui. Mas agora notamos que esta peça está completamente gripada. Ou seja, seria trocar... Seria trocar esta peça. Isto é uma peça específica a esta ferramenta, teríamos que encomendar ao fabricante ao departamento de peças uma peça... Às vezes até tem contato com o atendimento ao cliente, né? Sim, sim, sim. Serviço mais venda. Aliás, como a Sara disse há bocadinho, por exemplo, a parte de baixo da leixadora poderia ser... Se fosse o caso, podia ser feita. Provavelmente essa também. Ou seja, estas ferramentas são boas ferramentas porque permitem a reparação. Sim. É ótimo. Portanto, neste caso, a substituição. Lá em casa, muito obrigada. Continuem connosco porque temos um dia cheio de surpresas para todos. Obrigado. 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 Obrigado.